Música Histórias não contadas Episódio dos Magos Azuis em Taur en Lini Corvo observava Alatar falando em Mestre Thalion atrás de uma cortina fina que separava os ambientes dentro de uma pequena caverna. As paredes haviam sido alisadas e trabalhadas com belos entalhes e lamparinas estavam espalhadas nas paredes e teto, espalhando uma luz dourada no lugar. Os Magos e Thalion conversavam baixinho, sentados ao redor de uma cama. Nela estava deitada uma elfa. Ela não se mexia, mas não estava morta. Corvo percebeu o movimento do ar no peito, debaixo do cobertor. O menino não sabia dizer se era a luz, a cortina fina ou a beleza estonteante da elfa, mas parecia que às vezes ele a via como num sonho, levemente translúcida, fora de foco. Corvo não conseguia parar de olhar para ela. Tão perfeita. Longos cabelos negros. Uma pele que parecia cetim. Olhos puxados que ele sabia que seriam lindos, mesmo eles estando fechados. O que poderia fazer um ser tão belo e imortal estar naquela situação? Corvo deixou de olhar para a elfa para ver quem parar atrás dele. Era Ayrin, e ele percebeu que ela também olhava para a elfa. Ela é sua parente? Perguntou Corvo, respeitoso e tímido. Sim, é minha avó. Ayrin respondeu de forma natural, mas Corvo olhou de Ayrin para a elfa, espantado, não conseguindo imaginar como aquela bela e jovem elfa, deitada na cama, poderia ser a avó de alguém. Ele se recompôs e pediu, com muita educação. Me perdoe pela pergunta, mas o que ela tem? Ayrin fitou Corvo por um tempo, como se estivesse pensando em uma maneira compreensível de responder a pergunta feita. Ela deu uma última olhada para a avó na cama, então virou-se novamente para Corvo. Venha comigo, vamos conversar em outro lugar. Corvo não entendeu, mas seguiu Ayrin para fora da pequena caverna, entrando no emaranhado de corredores e aberturas que davam em outras cavernas menores e maiores. Algumas com abóbodas decoradas, outras mais simples, mas com seu grau de beleza. Finalmente saíram para a grande câmara, onde ficava a lagoa com a árvore de folhas vermelhas no centro, embaixo da abertura no teto. O dia estava cinzento e uma chuva fina começava a cair da abertura no alto, criando riscos brilhantes ao redor da árvore e pequenos círculos ondulantes na água límpida. Corvo desceu as passarelas de madeira seguindo Ayrin até chegarem no chão de pedras e musgo. A elfa sentou à beira da lagoa e pediu, com um gesto, para ele sentar ao seu lado. Um menino fez o que ela pediu e por um tempo ficaram em silêncio, observando a chuva que caía sobre a árvore, pingando de suas folhas e ramos. Por fim, Corvo comentou. Desculpa eu ter perguntado. É que me contaram que seu povo não fica doente ou morre de forma, sabe, natural, por velhice ou por doença. Então, eu não entendo como sua avó possa estar assim, sendo que vocês são... imortais. O que minha avó tem é algo muito raro em nossa gente. Respondeu Ayrin. É antinatural para o nosso povo, pois como tu disseste, somos imortais. Ayrin ficou pensativa por alguns momentos, então continuou. Para a vossa gente, a vida é breve e a morte é uma dádiva, um descanso para o feia. O que é um feia? Interrompeu a Corvo. É como nós, elfos, chamamos o que vós chamais de espírito, aquele que habita e dá vida ao corpo, que nós chamamos de Roha. A diferença entre os feia dos elfos e dos homens é que o feia de vossa gente não está preso ao mundo como o nosso. Vosso feia é livre, como o vento que sopra, e quando deixa a carne mortal, voa para os braços do único, que rege todas as coisas, para um destino que até os mais sábios elfos desconhecem. Assim me ensinou meu avô. Corvo a olhava assombrado, pois nunca tinha conversado de forma mais profunda com os magos sobre isso. Para o nosso feia, é o contrário. É antinatural deixar nosso Roha, pois estamos ligados ao mundo, assim como aquela árvore. Ayrin mostrou com um gesto de cabeça a árvore de folhas vermelhas diante deles. Nosso Roha se renova assim como ela, permanecendo até ao fim do que conhecemos hoje e tudo seja mudado. Então, sua avó, de alguma maneira, não está conseguindo se renovar ou algo assim? Meu avô disse que é muito raro, mas às vezes uma grande tristeza ou um cansaço do mundo podem se abater sobre um elfo, fazendo seu feio esmorecer junto com seu Roha. E ela pode... Corvo hesitou por um momento. Ela pode morrer? Ayrin confirmou com a cabeça. O que fez sua avó perder a vontade de viver? Corvo perguntou, resumindo de forma simples a situação. Há muito tempo atrás, um ser maligno das terras além veio para o leste. Eles o chamavam de Sauron. Diziam que ele havia entrado em guerra para defender o leste dos homens e elfos das terras de lá, que queriam invadir nossa região e nos escravizar. Os ávare e muitos das tribos dos homens e dos anãos não lhe deram ouvidos, vendo que tudo o que lhe falava eram mentiras. Mas outros as escutaram e houve quebras de aliança entre povos, batalhas e traições. Um tempo sombrio para todos os que queriam caminhar na luz. Até que Sauron se foi. Dizem que voltou para sua terra para novamente guerrear com os povos do oeste. Infelizmente, ele deixou muito de seu veneno nessas terras. Quando meus anos, segundo o sol, eram 40, perdemos meus pais numa batalha sem sentido, produzida pelo simples ódio irracional contra a nossa gente. Mesmo tendo pouca idade, lembro-me do sofrimento que se abateu sobre minha avó por conta da perda. Ela sempre tocava uma grande harpa em nossos banquetes. Tu ficarias maravilhado se ouvisse sua música. Eu as apreciava e me perdia em suas melodias, esquecendo-me do dia ou da noite lá fora. Meu avô mandou guardá-la longe de seus olhos, pois lhe é penoso vê-la enchendo-se de poeira. Terminou Airem com tristeza. Corvo também se encheu de tristeza, imaginando aquela bela elfa tocando alegre sua arpa e agora, em agonia, dormindo um sono sem fim. Airem, você acha que Alathar e Palandu conseguirão curar a sua avó? Eu não sei. Barbella e meu avô dizem que se há alguém que pode ajudá-la são eles. E confio tanto em Barbella como em meu avô. Airem olhou pensativa para a árvore, os pingos caindo das folhas para a água mais abaixo. Estamos no outono. A árvore está perdendo suas folhas. É um tempo de renovação para ela. Se ela não consegue completar esse processo, ela definha e morre. Por isso, ela precisa de ajuda da terra, da chuva que cai. Espero que, da mesma maneira, os magos possam ser a terra e a chuva que minha avó precisa. corvo andou mais rápido para alcançar Airem, que já saía pela abertura em arco. O som forte da água das cachoeiras caindo ao lado impediu o menino de pedir que a elfa andasse um pouco mais devagar. Quando ele saiu do vão, atrás da última cachoeira que ficava do lado oposto de onde haviam chegado há um dia atrás, encontrou Airem, já sentada no ombro direito de Barbella. Esta o esperava em pé, entre paredões de rocha e musgo. Mal ele havia chegado perto da ente-esposa, ela o pegou com uma das mãos galhudas e o colocou sobre o ombro esquerdo. Corvo se segurou firme, ainda um pouco assustado com a sensação de estar sentado sobre o ombro de uma árvore falante. É muito longe o lugar onde ficam as ervas que Palando pediu para buscarmos? Corvo perguntou para Airem enquanto seguiam pela floresta. Um pouco, a elfa respondeu. Teremos de descer um longo trecho até a parte mais densa da floresta, mas Barbella conhece bem o caminho. É perto da região onde vivem as ente-esposas que vieram com ela das terras castanhas. Airem ergueu um dos braços e a coruja, muito bem conhecida por Corvo, pousou no braço da elfa. Corvo olhou a coruja desconfiado. Não te preocupes, ela agora sabe que tu és amigo dos magos, não te atacará. Comentou Airem, acariciando o bico da ave. Mas o olhar indecifrável da coruja fazia a corvo ter dúvidas em relação a isso. Achei que era só você, Barbella, falou o corvo. Então, se existem mais do seu povo, pode ser que as lendas dos gigantes que andam como árvores na floresta sul seja verdade. Há ente-esposas morando lá? Rum! roncou barbela pensativa. É possível. Quando vimos o fogo vindo de longe, fugimos por muitos caminhos. Muitas se perderam e não sabemos quantas escaparam além de nós. Não fosse pelos magos, creio que nenhuma de nós teria conseguido. Corvo pensou em pedir mais detalhes sobre a fuga das ente-esposas das terras castanhas, mas como Barbella falava com muita paciência e lentidão, desistiu da ideia. A história certamente teria que ser interrompida quando chegassem ao seu destino. E isso só o deixaria mais curioso. Pediria aos magos em algum outro momento. Conforme avançavam, a floresta ficava mais densa e escura, com poucas brechas entre as copas para a luz do sol entrar, como a elfa havia dito. Num determinado trecho, Barbella parou e fez descer Airem, fazendo depois o mesmo com Corvo. Muito bem, Ralvoin, falou a elfa, mas Corvo continuava olhando ao redor. Ralvoin chamou a elfa novamente e dessa vez Corvo voltou-se para ela. Que foi? Não é este o vosso nome élfico? Ah, sim, é que eu ainda não estou acostumado com o novo nome. Desculpou-se o menino. Pois bem, lembras da aparência da folha que Mestre Palando nos mostrou? Corvo confirmou que sim. Sendo assim, será melhor nos dividirmos. Dessa forma, conseguiremos encontrar a planta com mais rapidez. Tu vais naquela direção e eu seguirei nesta aqui, apontou a elfa. Corvo concordou e andou na direção que a elfa havia mostrado, olhando o chão com muita atenção enquanto caminhava. Corvo não sabia dizer quanto tempo havia se passado, pois estava muito concentrado em sua busca. Mas em dado momento, sua concentração foi recompensada. perto de uma árvore cheia de cipós e era, onde um facho de sol brilhava de forma mais tênue, estava a planta que tanto procurava. Ele tirou uma pequena faca da cintura e se agachou para cortar uma quantidade generosa de folhas, mas não conseguiu. A faca caiu de sua mão quando um dos cipós o agarrou, levantando-o no ar. Corvo tentou se soltar, mas dois cipós vieram em auxílio do primeiro. Corvo viu que não conseguiria se livrar sozinho, mas quando quis chamar por ajuda, um outro cipó se enrolou em seu pescoço e começou a sufocá-lo. Corvo tentava desesperadamente soltar o cipó do pescoço, buscando respirar, sem sucesso. Não via sinal nem de barbela, nem de aire. Ah, ele precisava de ar. Suas mãos começaram a perder as forças. Sua visão estava cada vez mais embaçada. Ar, ar, ele precisava de... Ar. Tudo ficou escuro. Ar! Corvo tossiu com a golfada de ar que entrou em seus pulmões. Pelo único, ele está vivo, barbela! exclamou aliviada Airem, ajoelhada ao lado de Corvo na floresta. Perdoe, Miralvon, esqueci-me de que tu ainda és da gente dos homens. Ruons não atacam os elfos, mas guardam muito rancor contra a vossa gente. Sois o povo dos machados para eles, e dos homens que entram em Taurinlin sem a proteção dos elfos, nenhum volta com vida. Consegues levantar-te? Corvo acenou o afirmativo, e com a ajuda da elfa, ele se levantou, ainda confuso e cambaleante. Aquela árvore tentou me matar, disse tentando raciocinar. Ela está viva? Como vocês conseguiram-me? Então cambaleou de novo, sendo pego pela indesposa que o aconchegou em sua mão. A coruja observava empuleirada em um de seus galhos. ele precisa se recuperar, falou Barbela em sua voz lenta e compassada. Tens as plantas? Estão aqui na bolsa, mostrou Aire. Peguei a faca também. A elfa então saltou até o braço da indesposa, escalando até chegar no ombro. Corvo não se lembrou muito do caminho de retorno até as cavernas. E foi somente depois de um repouso e alguns cuidados de palando que o menino pôde ter uma conversa decente com Aire. Descobriu que foi a coruja da elfa que o salvara, voando rápido e piando alto na direção da indesposa, depois de ver corvo sendo atacado. Barbela chegou a tempo de fazer o huon soltar corvo e Aire com ajuda de Barbela havia conseguido ele escapara por pouco de ser morto por uma árvore raivosa. As histórias sinistras do homem na hospedaria em Grunhard antes de partirem não pareciam tão exageradas agora. Corvo estava sentado em cima de uma das grandes pedras que formavam um penhaspe irregular ao redor das cachoeiras. Daquele ponto ele conseguia ver toda a extensão das quedas de água caindo como espuma branca a luz do luar. O reflexo das estrelas cintilavam ondulantes sobre a água escura. Fora o som forte das águas e os barulhos comuns de uma floresta à noite tudo era silêncio e calmaria. Mais um dia e uma noite haviam se passado. Alatar e Palando estavam quase todo o tempo no quarto da vó de Airene. Corvo descobriu que se chamava Aranel e seu nome significava Estrela Real. Ela parecia mesmo uma estrela aos olhos de Corvo, mas era uma estrela que agora estava perdendo seu brilho. E se as coisas continuassem daquela forma, essa estrela pagaria em breve para sempre. Os magos e mestre Thalion não diziam nada a ele ou a Airene, mas Corvo via seus semblantes cada vez mais tristes e sombrios. As coisas não estavam caminhando bem com Aranel, com certeza. Então encontraste meu lugar preferido para contemplar as estrelas? Disse Airene parando ao lado de Corvo. O menino não havia percebido sua chegada, tão imerso em seus pensamentos ela estava. Desculpe, disse Corvo levantando-se rapidamente. Não sabia que era o seu lugar. Não falei com essa intenção, respondeu a elfa. Mas foi bom que tu te levantaste, quero levar-te a um lugar. Corvo a olhou desconfiado e Airene sorriu novamente. Não precisas ficar assustado, não te levarei aos runos novamente. Quero te mostrar algo, segue-me. Falou a elfa e logo depois virou-se, contornando as pedras, entrando na floresta. Corvo hesitou por uns instantes, pensando nos Huons com terror, a lembrança ainda vívida em sua memória. Mas a curiosidade o venceu e ele seguiu Airene, andando rápido para alcançá-la. já estavam caminhando algum tempo. Airene andava à frente, com Corvo seguindo de perto, olhando atento e desconfiado para as árvores. Para onde estamos indo? Perguntou Corvo, mas Airene não respondeu. Em vez disso, parou e começou a escalar uma das árvores maiores, chamando-o com a cabeça para fazer o mesmo. É sério isso? Você quer que eu suba numa árvore um dia depois de ser atacado por uma? Mas Airee novamente não respondeu, continuando sua escalada pelos galhos. Corvo suspirou desanimado e começou a subir a árvore também. Apesar do medo inicial, nada de ruim aconteceu. A árvore manteve-se imóvel, como qualquer árvore comum da floresta azul. O menino finalmente chegou nos galhos mais altos, onde a árvore se abria em gordas copas de folhas amareladas. A Airene estava sentada, tranquila, mas longe do tronco principal. Corvo foi até ela e sentou-se ao seu lado. E agora, o que você queria me mostrar? Perguntou o menino, um pouco mal-humorado. Paciência, tu verás em breve. Aguarda e fica em silêncio. Respondeu a elfa, olhando em uma certa direção. Corvo percebeu e olhou para lá também. A noite continuava calma e estrelada, mas Corvo já estava impaciente. Quando pensou em mudar de posição, pois já estava se sentindo desconfortável, ele ouviu vozes alegres, rindo e conversando, vindo da direção que eles observavam. Logo, várias pessoas surgiram, andando em fila, algumas com lamparinas nas mãos, mas elas não estavam acesas. A noite estrelada parecia ser o suficiente para eles enxergarem o caminho. Quando chegaram mais perto, Corvo percebeu que eram elfos. Mas vários deles eram diferentes dos elfos que ele havia visto em Dorwinion ou até mesmo em Taurin Rhin Alguns tinham um cabelo de uma cor muito vermelha, que mesmo à noite se destacava dos demais. Outros tinham a pele bem escura, seus cabelos eram negros e cheios com muitas tranças. Elfos e elfas e até duas crianças élficas seguiam o cortejo. Passaram algumas árvores de distância de Airene e Corvo que os viam de forma panorâmica. Uma longa e bela fila serpenteante abaixo deles. Alguns dos elfos e elfas que estavam na fila olharam para eles e acenaram com a mão, mas não pararam seu caminho seguindo adiante. Quem são eles? perguntou Corvo no sussurro. São um ajuntamento de elfos das várias tribos dos Ávari. Estão descendo para o mar no sul. Por que eles vão morar no sul? Perguntou Corvo confuso. Eles não vão para o sul para morar, vão para partir. Estão indo embora, vão para os barcos e seguir até as terras imortais, onde os poderes do mundo habitam. Eu ouvi falar sobre isso em Dorwinion. Uma parte do povo de você já está lá, não é? Creio que foram com um desses poderes, não lembro o nome dele, mas lembro que ele andava num cavalo, que soltava fogo enquanto corria, algo assim. Sim, mas os Ávari não os seguiram, decidiram ficar. e por que o seu povo está indo embora agora? Barbella diz que o mundo está mudando, que o tempo dos elfos e dos entes está acabando e que está chegando o tempo dos homens. Da sua gente irá, Alvorne. Corpo olhou melancólico para a fila que agora desaparecia aos poucos entre as árvores. Não creio que seja uma boa escolha confiar a terra média a nossa gente. Não temos sido muito bons nisso até agora. Fico triste. Acho o mundo muito mais bonito e interessante com os elfos. Quando os elfos sumiram de vista, Airene e Corvo desceram da árvore e voltaram para as cavernas. Não conversaram durante o caminho. Apenas ouviam seus passos sobre as folhas autonais e vez ou outra direcionavam um olhar sonhador para as estrelas. Quando entraram no arco e caminhavam pelo corredor em direção à lagoa, eles estacaram imóveis. Uma doce e bela canção ecoava pelas paredes rochosas e ela vinha de uma arpa. lagoa. Ailin correu sem olhar para trás. contornou a lagoa, subindo as escadarias e plataformas de madeira, saltando vários degraus. Corva seguia com a mesma rapidez e ansiedade. Passaram pelos corredores e câmaras desviando dos elfos que ali caminhavam, parando de súbito no quarto da avó de Ailin e de onde também vinha o som do instrumento. Ailin sorriu sem conseguir acreditar no que via. Aranel tocava, ainda de forma débil e lenta, mas com profunda beleza a sua antiga arpa. Mestre Thalion estava sentado ao seu lado, com a felicidade dos que saem de uma funda prisão para liberdade com a luz do dia estampada em seu rosto. Aranel parou de tocar e abriu os braços para receber Ailin, que se agarrou a ela com lágrimas de alegria caindo no rosto. Corvo perdeu o fôlego ao ver a beleza viva de Aranel. Mesmo ainda debilitada e em recuperação, ela era o ser mais lindo que Corvo já vira na vida. Seus olhos cinzentos e brilhantes eram tão deslumbrantes quanto ele havia imaginado. Então o menino percebeu que os magos não estavam no quarto e que ele era o único que não fazia parte da família no recinto. Corvo saiu discretamente sem que nenhum deles percebesse. Achou os magos numa câmara que dava vista para a lagoa. Parados diante de uma mesa de pedra, eles olhavam e apontavam direções no mapa que mestre Arano e deu a eles em Norvínio. Várias linhas pratas se destacavam no pergaminho. Se seguirmos esta trilha, pouparemos pelo menos cinco dias de jornada. Observou Palando, mas se chover nos próximos dias, o que é bem possível, teremos um trecho de pântano para desviar, e isso poderá nos atrasar mais do que cinco dias. alertou Alatar. Acredito que essa trilha seja a melhor escolha. Alatar apontou uma das linhas pratas no mapa. Pouparemos apenas três dias, mas o terreno é regular e teremos proteção se pegarmos chuva. Palando percebeu a presença de Corvo. Ah, finalmente chegaste. Já estava na hora. Vai e empacota bagagem. Partiremos assim que amanhecer. Mas já? Vocês não precisam descansar? Pensei que iríamos, sabe, ficar mais um pouco agora que a senhora Aranel acordou. Palando olhou de forma mais profunda e sorriu. Nosso trabalho aqui está terminado, criança. Sei que te apegaste a tal Renline. Palando suspirou e chegou mais perto de Corvo, colocando a mão em seu ombro. Esta é a parte difícil de andar conosco, Corvo, pois assim é a vida dos magos azuis. Mas se desejares, posso interceder por ti a mestre Thalion para que fiques aqui de forma permanente. Creio que ele não faria objeção se essa for a tua vontade. Corvo arregalou os olhos. Ficar aqui, em Thau Renlin com os elfos, isso seria maravilhoso, muito mais do que ele poderia ter imaginado ou sonhado para sua vida. Mas Corvo pensou em tudo que ouviu e passou esses dias na floresta, na morte, na vida, no partir e no ficar, na escolha em como viver os dias que nos são dados. Por fim, o menino falou, vou arrumar minhas coisas, e deu um forte abraço surpresa empalando, que alegre correspondeu, vocês não vão se livrar de mim tão fácil, ameaçou o corpo brincando antes de sair. Os magos sorriram para ele e depois voltaram sua atenção ao mapa. O dia começava a iluminar a câmara central das cavernas. Mestre Thalion e Irene acabavam de se despedir dos magos e de corvo. Aranel ainda descansava no quarto, mas se despediram pouco antes dos magos e até de corvo, que muito sem graça, recebeu de suas mãos uma pequena pederneira de pedra lapidada e trabalhada em formas geométricas, além de um beijo na testa que fez o menino corar. A Irene lhe deu a pequena faca que ele usara no dia do ataque do Huon e no cabo a elfa lapidou a forma de uma coruja. Assim tu sempre te lembrarás da coruja, da árvore e da amiga. Perdoe-me por pensar que eras um ladrão. Corva abraçou Não tem problema, pensei o mesmo de você, disse ele depois do abraço e os dois riram. Então Corva acrescentou Obrigado por tudo. A elfa cenou e sorriu de volta. Que se cumpra o destino que a te pertence Raul e o bem para os homens venha de tuas mãos. Adeus, disse mestre detalham na despedida. Corvo seguiu os magos pelo corredor até as cachoeiras pela última vez, caminhando pelo vão atrás das quedas de água. Antes de descer pela escada entre as pedras, Corvo olhou uma vez mais para Tau Rindlini e respirou fundo. Barbela com a coruja ninhada em seus galhos acenava do outro lado das quedas e o menino acenou de volta. Não sabia se algum dia ele voltaria aquele lugar ou se com o passar do tempo ele pensaria que tudo fora apenas um sonho. O que ele sabia é que jamais esqueceria Tau Rindlini. Aqueles dias estavam gravados nele para sempre. Disse um adeus mudo, virou-se e desceu pelas escadas atrás dos magos. rindlini. Amém. Amém.